O pastor teve o carro roubado, saindo de um lava-jato. Levaram o carro do pastor. Vai, cara! Vai! Vai! O pastor João Paulo mora no bairro Colinas do Sul e na tarde desta quinta-feira veio visitar a mãe aqui no bairro de Mangabeira. Aproveitou o tempo que passaria aqui no bairro e trouxe o carro para lavar em um lava-jato, que fica aqui na rua José Mendonça de Araújo. Isso por volta das três horas da tarde. Só que aí ele não imaginava que o veículo dele seria roubado. O crime aconteceu por volta das seis horas. Segundo informações, dois homens chegaram em um veículo, renderam o proprietário do lava-jato e um funcionário e levaram o carro do pastor João Paulo, que estava inclusive no dique já sendo lavado. O pastor conta pra gente como foi que o senhor recebeu essa notícia. Deixou o carro aqui para lavar, quando voltou não encontrou mais o automóvel. Foi isso mesmo. O rapaz do lava-jato mandou vir de quatro e meia, mas quando eu cheguei ainda estava para finalizar o serviço. Aí eu saí, fui na casa da minha mãe de novo e quando eu retornei por volta de dez para as seis da noite, ele já tinha furtado o meu carro já. E levaram o carro e o salário do menino e renderam os dois meninos, o proprietário e o que estava lavando o meu carro, botaram na salinha, fecharam e levaram o meu carro. O senhor foi até a delegacia, procurou a polícia militar, mas até agora o carro não foi localizado. Isso mesmo, eu prestei o BO na central de polícia e acionei a PR, a Polícia Federal já também e todas as... Militar também. Militar isso, justamente para o novo carro. O senhor, agora traz as características para a gente do teu veículo. Tem alguma característica em particular, um arranhão, uma lanterna quebrada, alguma coisa que dê para identificar com facilidade o veículo? Não, o veículo, ele é assim, é bem conservado, é 2009, é um Gol geração 5, né? Agora, a placa dele, dá para identificar que ele está apagada, porque eu estou transferindo o carro para o meu nome ainda. Aí, está apagada. Qual a placa dele? É HJX3917. HJX3917, um Gol geração 5. Qual a cor? A cor, ele é cinza, é esverdeado esse carro, é o carro do meu uso, para o meu trabalho, onde eu me locomovo, trabalho de porteiro, no colégio municipal. E realiza as missões também? E realiza também as obras do Senhor Jesus Cristo, né? E eu só tenho ele para... tenho três filhos, com a minha família e é a única coisa de uso do meu carro. Agora, pastor, a informação é que tanto o senhor quanto a sua esposa estão recebendo ligações anônimas. Eu queria que o senhor falasse para a gente a respeito disso, eu não sei nem se o senhor gostaria de divulgar o seu número para evitar que outras ligações dessas estrotas venham a acontecer ou se seria direto com a polícia. Fala com a gente a respeito dessas ligações. Fala com a gente a respeito disso, é a pessoa se aproveitar da situação, até me falaram lá... Deixa eu passar aqui... É aproveitar da situação e tem muitas pessoas desde ontem de noite que estão ligando para a gente, querendo dinheiro, dizendo que está com o nosso carro, que está num desmanche. Não vou ter medo de falar, de falar a verdade, né? Porque eles estão levando bens materiais, mas isso não pode estar impune, porque muitos pais de família, como eu, que sou um assalariado, né? Não temos condições de comprar outro carro e estão ligando para a gente para extorquir dinheiro. E já ligou já hoje de manhã também. São cinco pessoas diferentes, eles dão nome diferente. E isso tem acontecido, parece que não só comigo, mas com diversas pessoas aí que eu estou sabendo. Como se não bastasse levar o seu veículo ainda, querem mexer com o seu psicológico. Justamente, mexer com minha esposa também, que está bem abalada. E ficam ligando para a gente, espero que não ligue, gente. Somos pais de família e ainda se aproveitar da situação dessa, estão passando por uma pandemia. Não respeita mais hoje a igreja, não respeita o servo do Senhor, não sei. Outra coisa, pastor, outra dificuldade que o senhor está enfrentando é que o senhor está procurando câmeras de segurança aqui no entorno do Lava Jato e as pessoas estão se negando, inclusive, a ceder essas imagens. Justamente, até me disseram que eles podem resolver o meu problema, mas vão ficar com problemas para eles. Pessoas que estão com medo de divulgar essas imagens. Pastor, agora vamos apelar então para que a gente possa localizar o seu veículo. Você se vê um veículo com as características do veículo do pastor João Paulo. Entre em contato com a polícia, o senhor gostaria de divulgar seu número ou diretamente com a polícia para evitar esses tronos? É, eu queria pedir, já estou nas redes sociais, queria pedir a você que se viu, avistou esse carro, entrasse em contato com a polícia, que a polícia toda já foi acionada, que divulgasse que isso é um carro de família, do meu trabalho, onde também eu vou para a igreja fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E, na verdade, né, a gente está, eu estou confiando no Senhor Jesus Cristo e que Deus toque no coração aí, dessas pessoas que estão furtando, tirando de pau de família. Obrigado aí, olha aí, essa matéria aí, essa matéria aí, olha aí, o carro do pastor, você já viu, o carro do pastor, você já viu aí com a gente aqui, tá? Se alguém tiver alguma informação, 190 na hora. Deixa eu dar um recado aqui para você rapidinho, deixa eu falar para você, da casa do celular, não é, vai safadão, vai safadão.